Leitura do curso de português prático, aula 6, acentos. Com o artigo a ou as e com os pronomes demonstrativos, aquele, aquela e aquilo. Tio. Não é considerado acento, mas indica a nasalização das vogais a e o. Exemplo, mãe, balões. Cedilha. Também não é considerado um acento, mas usamos sob a letra c para fazer o som de s. Exemplo, praça. Apóstrofo. Serve para mostrar que um fonema foi retirado. Exemplo, copo d'água. Seria copo de água. O fonema é foi retirado e colocado um apóstrofo em seu lugar. Trema. O trema desaparece nas palavras em português, só ficando em palavras estrangeiras como Miller. Regras de acentuação. Recebem em acento agudo as oxítonas e os monossílabos tônicos, terminados em A, E e O abertos. E acentos circunflexos que terminam em E, O fechados, mesmo que tenham S. Exemplo, cajá, dendê, contá-la. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Exemplo, árabe, devêssemos, mágoa. As paroxítonas terminadas em I ou U, como sem S, levam acento agudo quando na sílaba tônica estão as vogais A, E e O abertas, I ou U. Exemplo, lápis. Colocamos acento circunflexo quando tem as vogais E e O fechadas, ou A, E e O seguidas de M ou N. Exemplo, tênis. Colocamos acento agudo na sílaba tônica das paroxítonas terminadas em UM e UNS. Exemplo, álbum. Colocamos acento agudo no I e no U tônicos, que formam hiato com a vogal anterior. Exemplo, saúde. Colocamos acento agudo no ditongo EL quando for tônico. Exemplo, chapéu. Colocamos acento agudo no E da terminação EM ou ENS, quando a palavra for oxítona. Exemplo, armazém, parabéns. Colocamos acento circunflexo na terceira pessoa do plural do presente do indicativo dos verbos TER, VIR e seus derivados, como conter, por exemplo. Exemplo, tem singular. Tem com acento plural. Contém singular. Contém com acento plural. Vem singular. Vem com acento plural. Colocamos acento nas palavras paroxítonas que terminam em L, N, R, X e em ditongo oral. Exemplo, açúcar, túnel, túneis. Ditado, escreva as palavras e coloque o acento quando necessário. 1, jacaré, 2, exército, 3, quilômetro, 4, área, 5, júri, 6, bônus, 7, viúvo, 8, contribuinte, 9, caiu, 10, jiboia, 11, jovens, 12, perdô, 13, afável, 14, fósseis. Tchau. 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 Tchau.